Você ainda ouve os mugidos, não? Então, fico esperando ouvir os toques, o mugido do boi, o barulho do galo e das outras funções. Mas, principalmente, a companhia dos meus amigos era uma coisa muito preciosa para mim. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, de poucos amigos, de poucas pessoas em volta, porque sou mesmo uma pessoa muito tímida. E lá eu encontrei esse quarteto fantástico, que eram os meus amigos. E a gente dividia tudo, do café da manhã ao cochilo da tarde, tudo a gente dividia. Então, eu sinto muita falta disso. E de estar naquele lugar maravilhoso, porque é um lugar lindo, a fazenda é linda. É um lugar de paz, saindo de dentro da casa e olhando ali para a área dos animais, para aquela área verde que tem ali na casinha da árvore, vendo tudo aquilo. A contemplação da natureza é muito lindo.